Os doresopolitanos Valdir da Costa Lopes e Remerson Paulo de Deus Almeida, o Paulinho, estão à frente da organização da primeira festa em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Serão dois dias de festa, sábado à noite, dia 30 de setembro, e domingo à tarde, dia 1º de outubro, no estádio Vieirão, em Doresópolis. Segundo os organizadores, o evento beneficente visa arrecadar doações para o hospital, que atende e cuida de muitas pessoas, inclusive de Doresópolis. A senhora diz da festa hoje, que nós temos 36 pacientes no nosso município, com uma doença que é muito instantânea, você não sabe o dia da manhã. Por isso que eu fiz o transporte medula, eu tenho essa honra de fazer essa festa para os nossos irmãos lá de Passos. Pois é, Edgar, vai ser uma festa muito boa, muitas atrações, tem João Marques e Nando no sábado, tem muita comida, muita cervejinha, cervejinha gelada, a segurança, muito segura, muito bem organizada. No domingo tem a missa, tem almoço, tem os meninos lá fazer o show lá da Prata da Casa Nossa lá, de Doresópolis. Nos dois dias de festa haverá muitas atrações e momentos de confraternização entre famílias, voluntários e colaboradores. Moto, televisão de 70 polegadas, prêmios em dinheiro, muito prêmio pequeno, tem o leilão de gado, de bezerro, que vai ser um leilão com mais de 100 bezerros. Então, estamos contando com vocês aí para passar o fim de semana com a gente lá, que vai ser muito gostoso. Tem brinquedo lá para criançada, vai ter lá pula-pula, o espaço kit lá, tem até o touro mecânico que eles vão levar. Então, vai ser um domingo muito gostoso lá, sábado e domingo muito gostoso. Além de você se divertir, ainda vai ajudar o hospital para a gente gerar lá os recursos para mandar para lá. Dados enviados pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, no período de 2002 a 2022, mostram que 35 moradores de Doresópolis foram atendidos. Desse total, 17 são homens e 18 mulheres. As idades variam entre 10 e 89 anos e os acometimentos são os mais diversos casos e tipos da doença. Para os organizadores, o evento é uma forma de agradecer e contribuir para a manutenção do hospital, que impacta diariamente a vida de muitas pessoas. E juntar o povo, a cidade de Doresópolis, a cidade vizinha, vem abrir o coração para essa campanha nossa, com muita fé. Nós teremos a Santa Missa, 9 horas da manhã. E nós com o coração aberto para fazer essa festa com muita organização. Agradecer principalmente vocês da ONDA, agradecer o município de Doresópolis e a cidade vizinha, que vai dia 30 e dia 1º nessa campanha para gastar bastante dinheiro. O membro do Conselho Superior da Irmandade da Santa Casa de Passos, Maurício Silveira Coelho, enviou uma mensagem agradecendo e convidando a todos para o evento em Doresópolis. Olá, meus amigos de Doresópolis e região. Tenho um convite especial para você. Dias 30 de setembro e 1º de outubro, um evento solidário em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos, cuidadosamente preparado por toda a equipe local em prol do nosso hospital. Teremos leilão de prenda, teremos leilão de animais, música ao vivo, almoço, no domingo às 9 horas uma missa, de agradecimento por todas as graças alcançadas. E a sua participação e de sua família é fundamental para o sucesso desse evento. Tenha conosco. Um abraço.